Ih, rapaziada, hoje, mano, é o dia de eu devolver esse par de muleta, bateu bem no mocinho da mão, velho, hoje, gente, eu vou devolver a muleta alugada, velho, e é o seguinte, uma coisa que eu tô com medo, com medo de verdade, é que ela tá rosa, mano, essa muleta aqui, ela, pra quem não sabe, ela era cinza, mano, e o Gui, mano, plotou as minhas muletas de rosa, rapaziada. Mentira, não tem registrado, não fui eu, foi o C5, não fui eu, não, foi o C5, olha aí, rapaziada, aqui foi o Gui. Ah, não, eu tinha percebido, né, eu tinha, ah, do céu, é assim que pegou, mano, as muletinhas agora estão rosas, velho, que nervosa, mano, mano, vocês viram, o Gui, ele plotou a minha muleta de rosa, tá ligado, mas é mais bonita que ele cinza, velho, Mas agora chegou a hora de devolver, Gui. O que que a mulher lá da casa médica vai falar pra mim? Não sei. Eu nem sei se ela vai aceitar a muleta rosa. Você tinha que devolver aquele dia. Eu tinha que devolver aquele dia. E esse dia faz quase um mês. E eu fiquei com ela, porque, mano, eu fiquei com muita vergonha de devolver, só que a mulher me ligou, falou, Léo, eu preciso da muleta, você não vai me entregar? Gente, chegou a hora. Mano, eu vou levar ela a rosa, se ela falar que não quer rosa, aí eu vou ter que tirar lá. Não, não, você compra, velho. Não, é caro, mano. Que milão. Tá louco? Deve ser uns mil reais. É R$150,00. Ah, é sério, mano. Nossa, eu não tava derrubando o Léo dessa muleta. O pior, quando você anda de muleta, você nunca mais esquece, velho. Tá, eu esqueci sim, eu andei por muito tempo. Sério? É. Mano, eu não consigo, ó. Mano, eu não consigo. Ai, meu Deus, tô vendo o Léo. Ai, 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 ai. O Pico com o pé de cara na moto, mano. Agora, se ela não vai querer essa muleta mais. Eee, bicho do... Bom, rapaziada, chega de enrolação, vamos partir, vamos ver a reação da mulher ao ver a muleta dela rosa. Tadinho. Vamos partir? Vamos, vamos nessa, mano. Rapaziada, antes de levar a muleta lá, a gente veio comer. E aí, mano. Mano, um lugar bem chique, tem até esse negócio de chafariz aqui, ó. Olha que legal. Nunca fui num lugar que tinha a vinha. Tiago, vem aqui. Não. Não? Tá bom, então. Não sei se você tá caindo. É que eu não tenho crush, eu vim trazer você pra cá. Obrigado, você vai pagar a conta? Ah, você falou? Vamos fazer um mini desafio do cartão? Vamos. Vamos, então. Rapaziada, a gente vai fazer um desafio do cartão, tipo, só pra fazer, tá ligado? Eu tô falando, mano, a gente brinca desafio do cartão... Toda hora. Tipo, toda hora. Não é quando só eu gravo, tá ligado? A gente vai fazer um aqui, eu e o Gui. Vamos, Gui? Vamos. Então vamos. Tá parecido, então. Vou pedir o que eu quiser comer, você pede o que você quiser comer, e no final a gente vê quem vai pagar. Demorou? Demorou, então. Meus amigos, chegou a comida. Velho, que delícia, mano. É bonita, mano, aqui. Não, é bonito demais. Chegando a vez que eu tô vendo aqui, é gostoso. Eu nunca vim, velho. Olha essa panqueca. Mano, essa... é lasanha isso aqui, Gui? É lasanha. Nossa, que nervosa, mano. Vamos comer, ouvindo esse barulhozinho de cascarata aqui. Depois, Gui, vamos ver quem vai pagar. Você, né? Não. Eu pedi bastante coisa. Não, sai fora. É dentro de um mês ainda. É dentro de um mês, né? Vai precisar do cartão. Não vai escolher? Nossa, que delícia, mano. Vamos comer. Chegou a grande hora, Gui. Ó, chefe, tem o meu cartão, o seu cartão aqui, né? O outro cartão aqui, ó, pra falar que não é mentira. Não, sai fora, coloca aqui. Aqui mesmo? Vai. Escolhe um aí. Isso aí, Gui. Não, mas vocês não podem ver quem vem aqui. De quem quer é o bagulho. Vai, pega aí. Caraca. Deu o nome? Caraca. É o meu? Desgramado, é o meu mesmo pra passar. Quanto que deu? Nossa, deu 111. Foi caro isso aqui, hein, moço? Foi nada, Gui. Você escolheu errado esse cartão aí. Entendeu bem? Desgramado, hein? Nossa, você... Mano, eu nunca paguei um cartão. Vamos ver aqui de cartão. Meu, eu sempre pago tudo. Ai, mano. Sinto carinho de mim no desafio de cartão, sabia? Foi. Aí... Tá pago, Gui? Seu almoço, seu vagabundo. Meus amigos, depois de eu ter pagado o desafio do cartão, o almoço, comeu bem, Gui? Comeu. Tá gostosinho? Isso tem que ser que eu não pedi sobremesa, mano, porque eu já tava cheio, tá ligado? Hum. Aí da próxima vez eu vou pedir. Tomara que a próxima vez você pague, tá? Tomara que a próxima vez você paga. Rapaziada, já estamos perto aqui de onde eu vou devolver as muletas rosas. Mano, é bem aqui na frente, estamos chegando. E eu lembro que foi uma mulher muito simpática que me atendeu, ela é bem legal. E... E ela falou bastante comigo. Eu falei que tinha um canal no YouTube e tudo mais. É... E agora eu quero ver a reação dessa mulher ao ver... Ó, chegamos aqui já. Eu quero ver a reação dela quando ela ver que os bagulho tá rosa, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado. Vou parar bem aqui na frente. Gui. O que você acha que ela vai falar? Você acha que ela aceitaria? Ela vai brigar. Se fosse sua muleta? Eu brigaria. Você brigaria? Eu ia pedir pra você tirar, na real. Sério? Aí se tivesse quebrado aí você ia ter que pagar, né? Não. Tá certo? É, foi. Então? É, o Gui tem razão. Parece que eu tô errado. Parece que eu tô errado. Vai, vamos ver se ela vai querer rosa. Vai saber se ela aluga depois pra uma menina. Né? Não? Tá bom. Rapaziada. Já tô aqui. Foda com as muletas. Tô com vergonha. Vamos lá? É. 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 Tá rosa. Nossa, deixou ela rosa? Deixou. Não, não. Não tem problema não. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bonito? Ficou show. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bem estilizado. É mochila. Às vezes o cara gosta de rosa, né? Acontece. Às vezes você pode alugar pra uma menina. É, uma menina. Pode ser também. Mano, mas ficou bem nervosa. Ó, e ela não ficou mal feita, tá ligado? Nossa, eu já tô colocando as qualidades aqui. Não, padrão, padrão. É bom até pra dar ideia pra gente, né? Depois do futuro, deixar assim pra locação. Tem rosa, tem verde, tem um monte de cor. Tem esse aqui que é azul, tem verde, agora tem uma amuleta rosa. Show de bola. Sério? Não, foi feito tudo aqui, ó. Era especial outubro rosa, é isso? É. É, foi essa a ideia. Essa foi a ideia. Não foi o Gui que colou meu olhar não. Não, não foi não. Foi ele que pegou e flotou de hora. Não foi você, Gui. Pensou em tudo. Jé, eu tava com um batizinho. Não, é normal. De locação a gente entra aí. É. Beleza? Fechou? Fechou. Não, tá certo. Daí a locação a gente tá abaixo. Fechou. Precisando da gente, a gente tá à disposição. Tá bem? Mano, obrigado, velho. Tadou demais agora de 8 a 0 de novo. Show de bola. A gente fica feliz porque agora tá ok. Agora não precisa mais de muleta. Glória a Deus. Vamos. Esse é divertido. Eu pensei que ele ia falar, não, você tem que tirar isso aqui. Você tem que entregar do jeito que tava, senão você vai ter que me dar uma nova. Nossa, mano. Eu fiquei tão feliz. Tudo certo. Resolvido. Beleza? Nós estamos juntos. Vamos partilhar. Beleza? Vai lá. Vai correndo. Sai correndo. Que vez já tá bom o joelho. Valeu. Tá baseado, do céu. Ai, agora vou atropelar. Quase. Que engraçado que eu coletei você. Mano, o cara foi super gente boa, velho. Super. Ainda bem, tipo, não brigou nem nada. Não, falou que tava da hora. Mano, curti, velho. Acho que nem vai tirar, mano. Acho que nem vai tirar. Acho que nem vai deixar daquele jeito. Eu acho. Eu tenho que voltar pra tirar também. Mano, na moral. É. Eu não acreditei que ele foi de boaça, mano. Ainda bem, né mano? Mano, de verdade, gente. Aqueles batidinhos, aqueles batidinhos não é de uso de locação, tá ligado? Foi tipo, eu e o Renato criamos uma guerra no jet ski. Mano, pra quem não assistiu esse vídeo, coloca um trechinho aí, editor. Nada! Derruba ele. Derruba ele. Não, é o motorista não. Não, deu o motorista não. Eu te salvo, Renan. Vai, vai. Bate nele. Essa muleta tá alugada, não é não? É. Mano, cês viram? Mano, tinha bastante batidinho na muleta. Eu sei que deu umas batidinhas, mas não estragou a muleta. É normal, é normal. Não, não. Ele falou que é normal porque é de alugação. Alugar, alugação. Locação. Locação, isso. Mas é porque tava envelopada, tá ligado? Aí saiu um pouquinho do envelope, ficou tipo batidinho. Mas a muleta em si não estragou. Uhum. Casera. Ele falou que tava de boa. Amanhã chega a conta no seu cartão de crédito. Cê tá maluco. 250 reais. Mano, na moral, vamos partir? Vamos lá pros moleques devolverem a muleta. Não tô mais de muleta, o vídeo era tipo devolvendo as muletas rosas. Eu fico feliz porque a muleta, ela foi embora, tá ligado? Ou seja, eu tô conseguindo andar já com uma... Faste pra lá. Aí saiu. Faste. É, eu fico feliz com o mano, que eu tô conseguindo andar com as minhas pernas, com as boas pernas que eu tenho pra dar. O joelho já tá doendo mais. Os olhos já tá bem melhor. E aí já tá jogando bola. Hã? E aí já tá jogando bola. Mano, eu quero, hein? Mas daqui a pouco eu já quero tá, mano, correndo. Cê me deu aquela chuteira, eu usei uma vez só. Não, eu compro a chuteira, eu usei três vezes. Você usou mais que eu? É, bem mais. Parece que não para de vincar aqui. Parou. Vamos partir? Tchau, muleta! Tchau! Tchau! É o bagulho de alugar amuleto, ó. Cadeira de roda. É ali. É, é lá. Bota o vídeo ali, pega o telefone, liga lá e fala, mano, quero uma amuleta igual do Léo. Vai tá lá, mano. Vai tá rosa. Pode alugar. Pode alugar, vai tá lá rosa. Nunca foi batida. É, nunca foi batida. Nunca foi chuva, nunca andei no lago, nunca molhou, nunca foi trollada. É. Né, Gui? Nunca, nunca, jamais. Vamos partir pra casa, então? Partiu, mano. Vamos nessa. Agora, né? Menino propaganda. Mano do céu, vocês não sabem o que eu fiz. Adivinha? Adivinha? O Léo? Não sei se você não falar. Adivinha, adivinha? Filha da Mara, adivinha? A minha vó de cristal acabou. Ah, não. Porque ele me viu na lava no carro. Eu passei antes lá, rapaziada, de levar o Camaro pra lavar. Não. Não foi isso. Adivinha, adivinha? Vendeu, ué, vendeu. Oh, oh, oh. Fiz a terapia. Vendeu o Camaro? Não, ainda não. Vai vender. Vamos lá, mas Denis. Não, também não. É meu joelho, ó. Cadê a amuleta que tava ali? Devolvi. É, eu devolvi a amuleta rosa, mano. Devolvi rosa? Devolvi rosa, mano. Mas você comprou e devolveu? Não, não. Eu aluguei. É alugada. E o Gui trollou eu. Aí, aí... É. Lógico que não. Aí você paga, eu acho que R$2 ao dia. Você paga os quilômetros rodados. Como é que você paga? Faz tempo? É, não. Paguei caro. Quanto? Acho que foi mais de 100. Dá pra comprar amuleta. É, porque... Sabe quanto custa uma amuleta nova? 150. Ah, mas eu não ia usar. É, eu nem ia usar mais amuleta, tá ligado? É, tem gente que tem que enfiar o... Aí depois eu vou fazer o que com a amuleta? Por isso que eu devolvi. Olha aqui, olha o que você vai fazer. Ah, sai fora. Mano, o cara... Eu devolvi a amuleta pro cara. O cara falou bem assim. Não. Aí eu falei. Não, mas tá uma rosta bonita. Aí ele olhou ali. É, até que tá. Aí ele ficou com a amuleta. Mas você pagou tipo alguma varia? Uma coisa assim que você derrubou ela um monte? Não derrubei não. Fica quieto. Eu vou até assinando com ela. Lógico que não. Eu vou mandar mensagem pra quem... Não, não, eu falo... É. É? Entendi. É, é, é. Eu conheço uma meninão. É? Eu conheço um cara lá. Eu conheço um cara lá também. Eu acho que foi me atendeu. Vou mandar mensagem, vou mandar os links em todos os vídeos. Não, não. Aquela que você me derrubou que eu caí. Ô, você é mancada. O meu editor, que ele é muito bom no que faz. Ele foi colocando os replays da... Eu falei... Você colocou aquele lá que você me derrubou que eu caí de... Coloca aí. Coloca aí. Coloca agora. Ô, James. É no dia que eu chego com a muleta aqui em casa. O... O Renan se apoia. Ele foi me chutar com os dois pés. Eu segurei os dois pés do Renan. O Renan caiu, mano. Fiz dois e pouquinho. Ai, segura. Ai, segura. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tem que cair de muleta agora. Meu Deus. Vou alugar outra muleta. Renan, você tá bem? Mano, vocês viram? Renan do céu, essa muleta tem história pra contar, véi. Não vale mais um real. Eu acho que o Miguel... Oi. Vem cá, Léo. O que foi? Nossa, o Miguel tá sofrendo de alguma dor. Nossa, que bonito, mano. Olha esse bicho aqui, olha esse bicho aqui. Não, não, mas não mostra não. Tá, deixa eu ver. Vou falar se foi pesado ou não. Ai! 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 Não. Nossa, mano. Rapaziada, só pra supor pra vocês, imagina que você tá com uma roupa de zíper aqui e prende no sovaco. Miguel, assim. Nossa senhora. Doeu, hein? Vixe Maria. Tá. Rapaziada. É, mas deu agonia agora. Mano, então é isso. Eu devolvi as amuletas. Eu não preciso mais. Na verdade, até que eu... Até que eu precisava. Se minha filioterapeuta souber que eu devolvi a amuleta antes do prazo, ela vai matar. Mas, mano, eu tô sentindo que eu não preciso mais. Eu não vou ficar forçando, tá ligado? Então eu vou cuidar da minha recuperação tudo certinho. Pra mim, logo, logo, voltar a jogar bola, voltar a correr, voltar a pular. Então é isso, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe muito seu like, se inscreva no canal. E se você pensou que eu não ia conseguir devolver as amuletas rosas... Mano, deixa no comentário aí, demorou? Valeu, falou. Fui! Tchau, tchau